Deixa eu ver quem mais está conosco por aqui na TV Sul Catarinense. Alô, a todos vocês que estão conosco na TV Sul Catarinense, nós tivemos um problema aqui de retorno do YouTube, então não estamos recebendo abraço. Mas todos vocês que estão lá interagindo conosco, aquele abraço, nosso muito obrigado. Esse aqui dia eu pego o celular, professor, e vou dar um abraço para toda essa turma que esteve conosco aqui nessa transmissão, ou que está ainda conosco. Vai ficar uma hora aqui. Vai ficar mais de hora falando aqui. Abraço a todos vocês catarinenses, brasileiros que estão acompanhando a TV Sul Catarinense nesse momento com a final da Copa Santa Catarina Sub-15 para você, direto aqui de Aranaguá, na cidade das avenidas do extremo sul catarinense. Professor Taim, o que aconteceu? Foi a bola nos países baixos. Países baixos, né? Ali, Dinamarca, Holanda, os países baixos da Europa. É, eu falava lá, já tem jogador do... E foi no Macarrão, né? No Macarrão. O Macarrão, ele tem uma movimentação incrível, né? Ele ataques...